Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Diário de Obra. E depois da nossa retrospectiva, nós voltamos naquele apartamento de 60 metros quadrados aqui na cidade de Santa Bárbara. E hoje vamos apresentar para vocês os ambientes privativos desse apartamento, tendo o mesmo design dos outros ambientes, ousado e com muita personalidade. A começar por esse lindo banheiro, que traz um mix de materiais que valorizou ainda mais o espaço, mantendo um aspecto de sutileza e modernidade ao mesmo tempo. A primeira coisa que vocês podem notar são os detalhes no preto. A maioria das pessoas tem muito receio em utilizar essa cor em ambientes que são mais compactos. Só que aqui vocês conseguem ver que isso é um equívoco. E desde que utilizado de uma maneira correta e inteligente, a gente consegue trazer muita personalidade e o contraste na medida certa. É isso mesmo, Bianca. Neste banheiro trouxemos o preto na bancada da pia, no granito, e nas louças um off-white, trazendo um pouco mais de leveza nesse ambiente. Além desse lindo espelho de formato orgânico, que está super em alta, por parecer uma peça decorativa. Já nos revestimentos, nós optamos por um tom bem clean e sem texturas nas paredes laterais. E para um maior destaque, criamos um lindo efeito visual, através desse porcelanato imitando um cimento queimado. E para finalizar, utilizamos o piso vinílico, no tom amadeirado, o rodapé no branco e os tons de pintura no cinza claro. E ao final do corredor, nós temos o dormitório do casal, que é mais amplo e também traz toda a personalidade deles, e que eles nos pediram que fosse algo muito clean, mas cheio de estilo. Optamos por essa roupa de cama em tons de cinza, com costuras lineares, uma peseira em crochê para dias mais frios, assim como um lindo jogo de almofadas sortidas, que trouxeram cor e identidade também para o espaço. Já a cabeceira foi toda executada em marcenaria, na qual nós optamos pelo ripado em madeira, essa cabeceira mais horizontal e que também traz a fita de LED com uma iluminação embutida. Ainda nessa composição, nós escolhemos essas mesinhas, sob medida também, que foram fixadas nas laterais, diretamente na cabeceira da cama. Esse ambiente conta com armários amplos, criando um efeito de closet integrado, no qual projetamos toda a marcenaria em tons de cinza, e setorizamos os armários de um modo muito funcional. Logo atrás da porta, por termos um espaço comprometido, escolhemos inserir a sapateira. Compondo esse mesmo dormitório, nós temos o banheiro do casal, um espaço que ficou cheio de personalidade, trazendo um lindo contraste de materiais, como o acabamento do cimento queimado e a madeira. Na bancada, utilizamos o granito preto com cuba esculpida, marcenaria no tom de cinza e todos os metais no preto fosco. E um detalhe super diferenciado é o móvel superior, que conta com uma porta de correr em espelho, ocultando toda a face interna do armário, além desse lindo detalhe lateral do metalão preto. E com isso, encerramos o tour por esse apartamento, que, além de compacto, trouxe uma linha de design moderna, valorizando e dando bem-estar ao casal. Foi uma honra compartilhar com vocês mais um projeto autoral, e fica o convite para nos seguirem nas redes sociais, onde está todo o conteúdo completo dessa obra. Então, aguardamos vocês com muito carinho, no programa da semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho